Vem de ó Deus, em meu auxílio socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na mesma hora em que Jesus, o Cristo, sofreu a sede sobre a cruz pregado, conceda a sede de justiça e graça a quem celebra o seu louvor sagrado. Ao mesmo tempo, ele nos seja a fome e o pão divino que a si mesmo dá. Seja o pecado para nós fastio, só no bem possa o nosso gozo estar. A unção viva do Divino Espírito impregne a mente dos que cantam salmos. Toda a frieza do seu peito afaste, no coração ponha desejos calmos. Ao Pai e ao Cristo suplicamos graça, com o seu Espírito eterno bem. Trindade Santa, protegei o orante, guardai o povo em caridade. Amém. Por minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha a vida. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservai no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo. Mas em mim não achareis iniquidade. Não cometi nenhum pecado por palavras, como é costume acontecer em meio aos homens. Seguindo as palavras que dissestes, andei sempre nos caminhos da aliança. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo. Quem procura a proteção junto de vós? Protegei-me qual dos olhos da pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, longe dos ímpios violentos que me oprimem, dos inimigos furiosos que me cercam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abundância lhe fechou o coração. Em sua boca há só palavras orgulhosas. Os meus passos me perseguem, já me cercam. Voltam seus olhos contra mim, vão derrubar-me. Como um leão impaciente pela presa, um leãozinho espreitando de me emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abatei-o e libertai-me. Com vosso braço defendei-me desses homens, que já encontram nesta vida a recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles, e seus filhos também hão de saciar-se. E ainda as sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por minha vida, diz o Senhor, não que era a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Leitura breve. Cristo não procurou a sua própria satisfação, mas, como está escrito, os outrages dos que te outrajavam caíram sobre mim. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Oremos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dás o afeto filial. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.